Ora, bom dia meus amigos. Bom, vou falar das declarações da Rita Matias, da deputada do Chega, no Parlamento. Vou falar do quid pro quo entre a Joana Amaral Dias e a Eva Domingos na TVI. E também vou falar um bocadinho de mim próprio, porque eu também sou visado nestas coisas. Primeiramente, vídeo para este vídeo, não, livro para este vídeo. Trigésimo Sétimo, citado em Minha Tese de Autoramento e Filosofia. Dils e Kranz, que são os maiores, quase únicos, especialistas dos fragmentos pré-socráticos. Ou seja, dos trabalhos dos filósofos anteriores a Sócrates. Thals, Anaximander, Anaximenes, Permanides, Heraclito, essa gente toda. O título está em alemão, eu vou-vos traduzir para português. Não há edição em português, é só em alemão. Bem, creio que há uma traduçãozinha. Apanhei isso uma vez em português. Não gostei muito de ver aquilo. Eu tenho a edição em alemão. Os fragmentos pré-socráticos, justamente. Dublin e Zurich, 1951-52. Sexta edição. Dils e Kranz. Se querem conhecer a filosofia pré-socrática, estes são os autores de longe. Em relação a Joana Amoraldias, a Rita Matias e eu próprio que somos os russos, dos dias 2. Como o título do vídeo ilustra. Pois, somos cancelados. Eu tive ontem um vídeo, que não foi cancelado, foi suspenso. Em que eu falei de questões freudianas, eu vejo os vídeos do Coutinho, do Tchim, não, o Tchim já é mais refinado em termos de linguagem, mas do Coutinho e de outras pessoas que é com... A linguagem de rua, não são suspensos, nem cancelados, nada. Eu que tenho uma linguagem de 7 e 500, as palavras difíceis, é tudo polisilábico, é raro haver vídeo meu que seja simples. São suspensos ou são cancelados. Eu tenho que repetir hoje a reflexão que fiz acerca do pensamento da articulação e do pensamento do Freud e do pensamento político do Chega, porque não me cancelaram o vídeo, mas vi algumas restrições. E há substituções que me dizem que não conseguem ter acesso a determinados vídeos porque estão bloqueados. Eu só tive um bloqueado até hoje. Mas, realmente, eu não sei como é que funcionam estes algoritmos, não creio que haja intervenção direta de um ser humano, acho que são mais os algoritmos que fazem estas coisas, cá por nós, mas vou ter que repetir o vídeo. Ou seja, a Rita Matias, e muito bem, disse que o fact-check, ou seja, verificar os factos, é só para o pessoal do Chega. Eu acho a reprendência, porque eu, antes, quando fazia vídeos, ainda não enviesados ideologicamente, ainda não, ainda estava, nem sequer estava no namoro com o Chega, estava, vocês sabem que eu não pertenço ao Chega, mas sou simpatizante. Mas eu comecei a fazer vídeos no YouTube por causa da curiosidade que o André Ventura me suscitou nas presidenciais. E era duro com o André Ventura. Nunca fui indelicado, mas eu achava-lhe piada, do ponto de vista intelectual e académico, mas eu estava a estudá-lo, se ele era de extrema indireita ou não era extrema indireita. Eu estava ali e fiz alguns vídeos bastante agradáveis com ele, quando ele, por exemplo, tentaram o engredir em Setúbal, esse tipo de coisas, eu fui muito duro para com essas bestas. Ou seja, eu nunca fui, por isso é que eles gostam de mim também, eu nunca fui desagradável com o André Ventura, sempre fui justo, mas tinha dúvidas se o partido era de extrema indireita e critiquei o André Ventura, sempre de forma muito académica e muito polida, e o pessoal juntil e por aí adiante, até o pessoal militar-reberente entrar no partido de Chega. No momento que o pessoal militar-reberente entra no partido de Chega, o meu namoro tornou-se bastante considerável com o Chega e eu vi que não era um de extrema indireita, mas até o pessoal militar-reberente entrar no partido tinha bastantes dúvidas e era bastante defensivo e era muito neutro. Mas nesse tempo que eu era neutro, que não tinha uma convicção ideológica mais à direita explícita, nunca nenhum vídeo meu foi cancelado, suspenso, qualquer tipo de inibições. No momento em que eu me comecei a aproximar ao Chega, ui, não é outra coisa. A Rita Matias teve toda a razão a dizer no Parlamento que na Gomes, na Morte Água, nada é verificado, nada se faz. O pessoal do Chega, os deputados, eu próprio vi aqui, algumas pessoas de boa-fé, que eu chamei Stasi de forma bastante injusta, porque eu o Zango, como vocês chamem, depois reage de forma muito impulsiva. Eu sou muito impulsivo, como vocês chamem, depois passa-me. Minha mãe diz-me, dá-te forte, mas passa-te depressa. É verdade, eu reajo de forma muito forte, sou muito impulsivo, mas depois passou-me e normalmente não guardo rancores com pessoas que não é questão pessoal. Eu pessoalizo, mas depois não é pessoal. Só guardo rancores com quem é pessoal. E eu nunca esqueço nem perdão um inimigo, mas isso é raro, isso tem que ser uma coisa muito grave. No YouTube não tenho inimigos, como é evidente, não conheço as pessoas pessoalmente. Mas, realmente, o YouTube nos dias dois, e as redes sociais, não sei mais o quê, se é pessoal de direita conservadora ou direita securitária, ui, Jesus, é logo uma coisa impressionante. Eu vi por mim próprio essas pessoas de mais de boa-fé, que claramente não me queriam prejudicar, que é pessoal mais à direita do que parece, apesar de haver discordâncias, e depois havia pessoal, claramente a querer-me prejudicar, esses sim, os verdadeiros comunistas e tal, que, como é esses não, os comunistas costumam gostar de mim, os comunistas costumam gostar de mim, porque eu sou muito filosófico, os blocos de esquerda, blocos de esquerda costumam ter uma azia bastante considerável, e comecei a ver a minha vida ser investigada, como nunca na minha vida, bom, a minha vida já foi investigada por instituições, mas isso foi porque colaborei com alguns serviços do Estado nesse contexto. Mas isso eu dei autorização, e assinei documentos, isto e aquilo e aquilo outro, para que isso acontecesse. Nunca tinha tido a minha vida escrutinada desta maneira, por pessoas que não conheço de lado nenhum, não sendo eu titulado de um órgão de soberania, porque eu percebo que os políticos tenham que ser escrutinados. Agora, uma pessoa que diz aqui umas coisas no YouTube, aliás, eu nem coloco o meu próprio nome no YouTube para não me chatear, e logo aí diz tudo, 90% de vocês sabem o meu nome, não, mas independentemente disso, eu não coloco o meu nome, está lá o meu e-mail e tal, mas não é fácil chegar ao meu nome se eu não quero, não é? Mas toda a gente chega ao meu nome. Por isso, Rita Matias, e muito bem, diz que quando é pessoal do Cheguei, está sempre a ser cancelado, e sempre a ser suspenso, e sempre a ser escrutinado. Mesma coisa com o João Amoraldias, que como sabem, eu tenho muitas dificuldades de falar mal dela, porque ela é filha de um dos principais mestres que eu tive na psicanálise, o professor Carlos Amoraldias, eu não, 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 tinha uma grande, grande, grande estima por ele, e, pois como devem calcular, não vou, não vou efetuar os valores em relação à jovem senhora, que eu, pronto, sei que ela é de esquerda, não é? Ela é do bloco de esquerda, por isso não é difícil perceber que eu discordo com ela a 100%, mas devido a ser filha de quem é, eu não digo quase nada de negativo dela, e sou muito polido a falar dela, mas neste caso posso falar bem dela, porque o que estão a fazer à rapariga, apesar de ela ser do bloco de esquerda e eu discordar dela em tudo, em termos ideológicos, agrada-me falar bem dela por causa do pai, não é? Porque eu era tão amigo do pai, o pai era uma pessoa absolutamente extraordinária, não só como psicanalista, mas também como pessoa, um tipo impecável, uma piadão de pessoa, vocês não querem imaginar, mas realmente agora, também porque a rapariga continua a colaborar com a Prozis, está tudo aqui em cima da rapariga, jovem senhora, aquela, apesar de ser muito bonita, e pronto, já está aí 40 anos, grosso modo, ou pouco mais que isso, mas, realmente, a Joana Amoraldias tem toda a razão, pode colaborar com o que quer que me entenda, não é hipocrisia, pronto, o homem é contra o aborto, perdão, o homem é a favor do aborto, lá o patrão da Prozis, ela é contra, pronto, isso é a democracia, cada macaco no seu galho, como é evidente, eu ontem estava realmente um bocado afanado, como um subscritor percebeu de forma psicanalítica, dizer, ah, a pessoa está cansado, tem que descansar, não, eu não estava cansado, o meu trabalho é muito cansativo, entendem, e eu acabei de almoçar agora mesmo, e tenho mais energia porque acabei de almoçar, mas se eu acabo uma consulta e vou fazer um vídeo, é aquilo que vocês virem, eu estou mesmo cansado, é muito tóxico, a saúde mental é muito tóxica, e eu faço os vídeos para acordar intelectualmente e para me estimular e para me enterter, mas se é um assunto que está a reproduzir exatamente o que eu tenho em consultório dia a dia, aí fico mesmo enervado, não é enervado, fico mais, como vocês viram, mais negativo, mais saturado, dizer, é pá, porque é isso que eu vejo neste lado do mundo a torto e direito num consultório, principalmente, que é, não vos posso falar casos concretos, como sabem, nem vou especificar nada, mas esta história em relação ao aborto, ui, Jesus, desde lá do mundo, vocês são mefistófilos puro se forem contra o aborto, se forem contra o aborto, há de vocês que digo o que quer que seja contra o aborto, tem que ser a favor, voltamos ao mesmo da questão da comunidade LGBT, tem que ser isto e aquilo e aquilo, ou seja, não há liberdade, e eu quando vejo isso, quando vejo que o meu próprio país está a reproduzir o pessoal descompensado deste lado do mundo, fico mais a ferver, fico mais a ferver, porque eu estou preocupado é com o meu país, não é com este lado do mundo, deste lado do mundo estou aqui para trabalhar, pronto, é vida, adapto-me, vou andando, mas isso não é o meu problema, o meu problema, apesar de eu esparnear isto, falar mal deles, isto e aquilo e aquilo, vou andando, eu sou muito adaptativo, comical, como se costuma dizer, aqui não, aqui falo, mas eu fico preocupado, é que no meu país, um homem dono de uma empresa dizer que é contra o aborto, caiu carmo em trinado, ora é essa, então os paladinos da moral e bons costumes, só vocês é que podem ter as vossas opiniões, os outros não, ah, quando é concordar com vocês é democracia, quando é discordar já são concelados, o homem da prosa diz, coitado, tem toda a razão, tem direito a ser contra o aborto com certeza, como é óbvio, muito obrigado meus amigos, partilhe os vídeos, subscreva o canal, o meu, Dr. Alexandre Carreira e do Sr. Coronel Montenegro, muito obrigado.